Então, o que eu estou falando? Tudo isso é verdade, mano. Você já teve, você já passou por isso, cara. Mas o rebote, ele fica ali. Vai ser bom para ele enquanto você estiver longe, está claro isso? Só é bom para o rebote enquanto você está longe. Porque quando você está perto, deixou de ser legal. O negócio fica complicado. Aí, o jogo aperta. Aí, ele falou, peraí, que isso aqui exige reflexão. Só um minuto, tem alguma coisa acontecendo. O gavião ainda está por aqui? O antigo proprietário ainda está por aqui? Como assim? Não, peraí, tem coisa errada. Deixa eu me organizar aqui, que não vai dar certo não, mano. Depois, o Vaza, ele vai procurar. Por quê? Porque ele tem hoje um menuzinho, direita e esquerda, direita e esquerda. O dedo até coça. Seguindo esse caminho. Agora, eu vou falar uma das leis que, na minha concepção, no meu plano de entendimento como ser humano, é uma das melhores leis. Foi isso aqui que me ajudou muito a mudar a minha história de vida. Estou falando real. Por quê? Porque isso aqui condiz tudo o que eu tenho de respeito a tudo que eu entrego a vocês. Lei do autocontrole. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Provérbios 16, capítulo 16, versículos 32. Para seguir as leis que a Bíblia passa aqui, é necessário você ter autocontrole. É um dos mais importantes no momento. No momento. De que momento? Da sua vida, da sua história. É aqui que você entende que você vale muito mais e que não precisa partir para cima de ninguém. Você pode e deve saber se defender. E jogar o jogo da reconquista é um projeto de defesa. É onde você vai aprender persuasão, como se comportar, como chegar perto, como fazer. Isso é onde vai mudar a sua história. Isso é importantíssimo. Nada vale você seguir todas essas leis se chegar na hora você não tiver o autocontrole. Por quê? Porque mesmo que, enquanto você absorve conhecimento, a vida está fluindo. As coisas estão acontecendo. O rebote está lá. A tua ex está lá. Seus filhos querem te ver, ela não deixa. Uma série de situações negativas vão estar acontecendo. Um post. Ela vai postar lá, linda. O rebote. Maravilhoso. Achando que está linda. E você fala, pô, vi os dois super felizes. Aquilo é lenda, mano. Não faz isso, não. Aquilo é tão fake, tão fake, quanto você pega essa galera aí que mete a foto de uma BM, de uma Ferrari e está lá e acabou. E o cara está ali do lado. Não é, mano. Muitos deles, tudo ali. A Ferrari está do lado. Pá, vamos bater a foto. Acabou. Está entendendo o que eu estou falando? Isso precisa ser bem nítido no seu comportamento como ser humano para que você possa entender que tudo o que você está fazendo está sendo já o start para você e para cima. É aqui que você começa a fazer a sua história, mano. Então, você tendo autocontrole, entendendo esse jogo, porra, você tem todo o projeto de reconquista nas suas mãos. E aí é só você ter, usar as condutas, usar a persuasão, saber entender como conversar, o que escrever, o que falar. Isso muda a história. Ai, Jack, mas ela me deu umas pancadas, falou que não quer mais me ver. Ela disse que quer assinar o divorce. Deixa-se nesta merda. Por quê? Porque isso aí é comprovação que o relacionamento estava uma merda. E é só um contrato, é um documento. Assim como todo contrato, pode ser rasgado. Faz outro. Fala, meu guerreiro. Rapidinho. Eu dei uma pausa no vídeo para você entender. Você vai clicar no link agora. Vai baixar esse e-book sobre reconquista. e depois você continua vendo o vídeo aqui. Valeu? Se inscreve, é gratuito. Vai lá, vai te ajudar muito no projeto de reconquista. Vamos junto. Shalom. Vou deixar você ver o vídeo. Se vão, vamos fazer outro, cara. Tudo que eu falo para você é que nesse momento do autocontrole é o ápice da inteligência emocional. Você tendo autocontrole, irmão, você joga o jogo da vida. Você vai fazer com que as pessoas venham até você da forma que você quer. Isso é importantíssimo, porque é aí que você começa a mudar a história de quem sua e de quem mais, de quem tiver o teu lado, mano. Entenda uma coisa. Quando ela saiu de você, que ela falou, eu não quero mais, o que ela falou? Eu não quero mais esse cara aqui. Esse cara que eu estou deixando. Mas se fosse aquele que me conquistou lá atrás, eu ia querer. Então, mostra a ela que você é outra coisa. Que você está num outro patamar para que ela se sinta o quê? Volte a ter o quê? Admiração. E nesse quesito, admiração, ela fala, porra, ele evoluiu. Ele mudou. Lembra? O que é que ela tem certeza, guerreiro? Eu não quero mais ficar com você. Ponto. Isso é uma certeza. Enquanto ela tiver certeza disso, nada de reconquista. Está claro? Está claro. Aí você evolui. Se mostra melhor. Você cresce. Fica um cara top com conhecimento. Consegue direcionar. Consegue verbalizar. Usa gatilhos mentais. Deixa ela em cheque. Quando ela fica em dúvida, ela pensa assim, será que eu fiz a coisa certa? Basta um minuto para que ela entenda que tem a dúvida. Se ela tiver dúvida, a reconquista iniciou. Você já vai conseguir. Entendeu? Isso funciona. Isso é a volta por cima. Isso é o controle de tudo. Sacou? É aí que você consegue jogar o jogo, mano. Isso é fundamental. Preste atenção nisso, porque isso faz parte da história. E seguindo essa linha, o que eu quero colocar para vocês? Primeiro de tudo, guerreiros, preste bem atenção no que eu vou falar. Tudo isso aqui que eu venho colocando para vocês, desde o projeto do canal, desde o projeto de toda estrutura, finalmente a gente conseguiu ter e conseguiu adquirir uma plataforma onde nós podemos ter a caverna dos homens, o Clube do Jack, onde eu posso falar o que precisa ser dito sem ficar me podando por questões de sistema, por questões burocráticas, claro, de uma plataforma que tem suas regras, eu preciso seguir. Perfeito. Mas dentro desse novo momento, desse projeto de vida que eu já venho há dois anos buscando para poder fazer isso acontecer, finalmente conseguimos ter uma plataforma maravilhosa, completíssima, onde você vai ter acesso ao material, ao mundo de conteúdos, já tem vídeos lá, vão ter vídeos toda quinta-feira, vídeos dos gêneros mais distintos que você possa imaginar, cara. Tem muita coisa. Eu vou falar de dinheiro, comportamento humano, desenvolvimento pessoal, mindset, sexo, bebidas, uísque, cervejaria, perfumaria. Cara, vai ser o nosso mundo. E lá vocês vão poder falar comigo ali também. E a gente vai ter toda essa sequência de como entender. Eu vou precisar de alguns guerreiros lá dentro. Para quê? Para que eu possa, do qual vocês vão ser qualificados como fundadores. E eu vou usar esses fundadores para que possam me ajudar a construir a história do Clube do Jack. Olha aí que interessante. E é claro que como benefício, vocês vão ter descontos especiais em cada situação que venha a aparecer. Vocês vão ser exclusivos. Vocês serão os fundadores. Serão VIPs, parceiro. Serão VIPs de tudo. E aí, o que eu quero fazer? São poucas vagas que eu vou liberar para os fundadores. Eu quero que vocês entendam. Por favor, não é para todos, tá? De coração. Vai chegar uma hora que vai entrar ali. A gente vai segurar. Então, corre para fazer isso. Cara, a gente vai liberar lá. Tudo. Tem um grupo fechado que você vai entrar aqui. Tem um link aqui na descrição. Você vai entrar. Vai fazer parte desse grupo. Lá dentro, a gente vai soltar como fazer a inscrição do Clube do Jack. E esse valor vai ser por ano, cara. A gente vai entregar isso tudo. Com todo o conteúdo que vai ter lá. São quase... A gente tem três vídeos lá. Tem mais 52 vídeos chegando. Muitos eu já gravei. Mas toda quinta vai ser liberado. Outros eu ainda vou gravar. E outros eu vou gravar de acordo com o que você, fundador, vai me direcionar. Então, muitas vezes, pode ser um vídeo do qual a pesquisa interna, vamos dizer assim. Fala sobre isso que nós, do Clube do Jack, queremos ouvir exclusivamente. E ninguém vai ver. Não vai estar no YouTube. Não vai estar em canto nenhum. Só vocês. A gente vai ter um... Vocês vão ter um acesso exclusivo para que a gente possa fazer esse tipo de conteúdo. Por quê? Para ajudar realmente a vocês se reconstruírem. E, cara, vocês vão ter acesso o ano todo. O ano inteiro. Mas entra no grupo fechado aqui, que o link vai chegar por lá. Lá dentro. A gente vai liberar. Acabou a live, a equipe vai colocar lá dentro. Você já entra no Clube. Já se cadastra. Então, esse tipo de conteúdo é o que a gente quer entregar. É isso. Claro que tem gente que vai continuar precisando do coach. O coach vai funcionar. Normal que isso é diferenciado. Mas para o cara que tem aquela condição, que fala assim. Putz, eu preciso de algo diferente. Mas o meu horário de trabalho não condiz com os horários aqui. Eu não consigo. Eu quero mais conhecimento. Está ali. É ali. E, cara, isso é um projeto de uma vida. Que finalmente eu consegui colocar em prática. E, ó, irmão. Vou falar para você. Lá vocês vão ver tudo. E teremos também entrevistas com outros coacheados. Que são caras tops. Que são caras que venceram histórias. E a gente vai ter dentro dessas entrevistas. Eu vou passar lá e vocês vão ver coisas diferentes acontecendo. Irmão, é pegar a cervejinha. O seu whisky. Entendeu? Aquela picanhinha. Cortar. E quinta-feira. Clube do Jack, parceiro. Vídeo cantando lá. E, ó. E participar e adquirir conhecimento. Quer saber como pegar aquela sereia? Por onde você fala? Como fala? Quais são os gatilhos? Quer saber como reconquistar? Quais são os... Por que você não reconquistou até agora? Dentro do Clube do Jack. Dentro do Jack.